Muito bem, trailerando! Estamos aqui outra vez na Itutrailer, na Motortrailer. Essa aqui é a Júlia. Tudo bom, gente? A Júlia é filha do Marcos. Tá herdando aí a fortuna do pai, já tá pegando a coisa pra ela. Filho do todo pós-venda da empresa. Nada, é que é o seguinte, tá todo mundo atalantado, tá cheio de gente, tão vendendo tudo que é trailer aqui. Eu vim gravar rapidinho antes que levem os trailers todos embora. Ela vai apresentar pra gente a novidade. O que que é, Júlia? Conta pra gente aí. A novidade que a gente tá trazendo aqui na feira é o Jayco, o 95RB da pressão 2022. Teve algumas alterações de cor, algumas coisas internas, parte de porta, geladeira. Vou mostrar pra vocês todas as novidades. Então vamos dar uma olhada. Vamos começar por fora? Vamos dar um rolê por fora, você vai falando. Bom, aqui fica a caixa de gás nossa, na bequilha manual. As cores são novas, faixas novas também. O 2022 ele vem em branco, com as faixas, branco colar né, com as faixas em preto. Ok. Novo layout da Jayco aí. Tá certo. Aqui já tem uma tulia zona. Tulia zona. Ela vai pro outro lado? Não. Ela chega na metade. Chega na metade. Mas você vê aqui por dentro, ela é bem mais descansosa. Ah, é verdade. Ele ainda tá com o step pra fora, que a gente buscou no porto, e trouxe direto pra feira. Então assim, a gente tirou do container e trouxe pra vocês aqui. E ó, é verdade que eu vi, chegou de madrugada, chegou de manhã, a feira já tava começando. Eles tiveram que brigar com segurança pra entrar pelos carpetes, dar a volta nos outros motorhomes. Entrou, terminou de montar, e a feira começou em dois segundos depois. Foi hercúleo o trabalho. Foi então, todo o LED. A gente colocou aqui na feira também. A gente trouxe lá todo o que consegui pra mim, pra fazer a montagem pra vocês. Todo 12 volts. A cor mantém a branca aqui, a faixa aqui mais fosca. Agora a porta que é novidade também. A porta, ela é de tela aqui né. Isso. Vem com uma janela aqui. O pessoal tá visitando, ele pulou. A porta aqui. Vem maior. Também agora o interno é estilo farmhouse, estilo americano. Então vamos ver lá por dentro. Lembrando que esse é o 195RB. Se você tá assistindo no computador, já mete um QR Code aí pra ver mais detalhes. Vamo lá. Por favor. Vamo lá. Vamo lá. Ele é todo no estilo farmhouse. Uma coisa mais americana, mais casa de campo. Então ele é bem mais amplo Ele é ideal pro casal Com uma criança pequena Aqui a gente tem uma mesinha que vira uma dinete também Com almofadas ao centro Também tem a opção de sempre estar usando Se for só um casal, sem criança A mesinha vai ser sempre montada Aqui o legal é que essa câmera Que tem a entrada pelos dois lados Que é o diferencial Vou dar uma dica aqui, gente É o seguinte Quando você acordar às 3 da manhã Pra fazer gixi e estiver dormindo lá no fundo E o seu cônjuge estiver dormindo na ponta E você tiver que pulá-lo É um problema, então esse modelo evita As separações e é bem legal por causa disso É um espaço bem legal mesmo E é um espaço grande, né? Entre a cama e a parede, dá pra sentar Dá pra achar, é bem servido Ali também tem armarinhos também Tomadinha aqui na lateral Bem espaçoso o cabideiro Tem uma cortina Aqui tem um espaço grande Ali tem mais espaço? Ou não? Aqui Aqui é mais espaço da tulha, né? Isso, tem Se eu não me engano, aqui, ó Ah, olha lá A entrada daquela tulha lá, ó É a cama inteira de espaço, ó Então tem espaço de armazenamento ótimo Dá pra botar a criança mal criada De castigo E você joga o sanduíche lá pelo buraquinho Ou você briga com o marido também, ó A casinha tá aqui É, não vou falar nada porque eu tô em minoria aqui Mas tem legal também que tem a cortina também Ah, ela divide o ambiente, né? Que dá privacidade, dá assim Ótimo Dá uma intimidade bacana, né? Pra dividir o ambiente Sim Se tiver outra pessoa dormindo ali Um convidado, um filho, né? Fica legal Isso é bem legal Aqui tem bastante armário também É um J-Cone, né? J-Cone Agora aqui é novidade, né? É Ele vem com a geladeira duplex, a gás Ah, olha só Então, antigamente os modelos vinham com uma geladeira menor É A gente tem uma geladeira grandona, estilo casa É, se compara ao N-Bag, os grandes, né? Sim, os grandes É Eles são de espaço, sim Bem legal Fogão também agora, mudou Duas bocas O forno aqui, micro-ondas, é forno também E grill Depurador Aqui essa parte de calefação Esqueita toda a casa Ar-condicionado também aqui, de parede Aqui mais armário Mais armário Aqui embaixo também Mais armário, mais armário, mais armário A gente vai vendo, vai surgindo E olha o tamanho desse armário, hein? É, é Isso é importante Porque a gente que viaja, sabe que leva uma panelaiada Acaba não cabendo nunca em lugar nenhum, né? Aqui cabe tudo E aqui embaixo também, da Adnet, também tem a opção de tulha, né? Ah, tá Olha só Tem bastante espaço interno, hein? Tem É, olha lá Bastante espaço mesmo A outra também? A outra também, as duas As duas Aí aqui a gente tem toda a parte de colocar uma TV, né? Tem uma sustentação aqui própria pra você colocar um suporte Ahn... 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 Não sei se não seja O cara pode furar aqui, né? Tem local... Tem local Aqui a gente coloca um suporte biarticulado de TV Então você consegue mobilizar Ver na sala Ver no quarto Ver na cozinha Sentado na Adnet, virar pro quarto Sim Já é preparado pra receber Aqui também tem um controlador, né? De bateria e das caixas Então a bateria, você consegue verificar aqui Se tá cheia ou se tá vazia Ou se tá um terço A caixa de água limpa Tá Caixa de detritos E a caixa de água servida, que é a água de banha Você liga a bomba d'água por aqui Aquecimento de água Tanto a gás quanto elétrico Ah, tem as duas opções Sim Isso é bem legal A gente tem o nosso lá Que é o Winnebago E você... A gente marcou em 15 minutos Então vai pelando Sim, ótimo Bem legal, meu gás Aqui é o banheiro grandão também Com uma banheira Ó WC fixo Bem iluminado, bem ventilado Tem um Skydome aí também no box É Misturador ali Se quiser dar uma relaxada Tomar um whisky aqui Fecha a porta Se tranca Só descansar Para não incomodar Se bobear, dorme E aqui tem um armarão também Para pendurar coisa Esse é bem grande Bem grande Quem não quiser usar assim Pode mandar colocar também Umas divisórias e tal Sim, sim Também legal Pode fazer sua atenção também Isso aí Aqui, calefação Calefação Aqui você ajusta a temperatura dela Desliga Isso porque ele é meio que automatizado Então bater uma temperatura Ele vai desligar a calefação Quando atinge a temperatura Que você colocou aqui Aí caso essa temperatura baixe Ele vai voltar E acionar a calefação de novo Legal A parte externa Aqui a gente tem o puxador A gente já vem agora com o preparo De câmera de ré Ah, que legal Preparo Aí é só instalar E preparo também Para a placa solar Os fios já vem todos passados Já está ligação lá na frente Só conectar Que legal Agora pra cá Pra cá é todos os respiros Respiros da geladeira Respiros do boiler Respiro da calefação Aqui tem uma entrada de ponto de TV via satélite Tipo Sky, essas coisas E aqui a tomada do trem para ligar Respiro de ar-condicionado E respiro do fogão Tem o exaustor Exaustor E aqui tem para encher a caixa Você viu subir ou levantou a cama Dá para ver a caixa ali E aqui é onde você enche ela Ok E o descarte está bem aqui Isso Mais informações e o trailer E o trailer Tem o nosso Instagram Nosso YouTube Nossa página na internet também Tudo dá, tudo dá Tudo trailer Vamos deixar aqui na descrição Vamos ver um N-Bag Vamos lá Vamos lá 21.06.B Ah tá Tá filmando? Pode deixar que eu corto Então tá bom Vai Qual é este modelo? Aqui é 21.06.B 21.06.B E uma curiosidade que o pessoal talvez não saiba As letras diferem O B é o beliche O D é de net E o S é de sofá Então eu falo para você Rapaz É didática a coisa 5 anos de Winnebag E hoje eu vim aprender isso Você vê? Você vê? Você vê? Fazer matéria também é cultura Ai que burro Dá zero para ele O pessoal tem o DS Que tem a de net e sofá Olha só Putz Putz Se fizesse um concurso eu não ia ganhar não Muito legal Bom, esse aqui também a gente trouxe do porto Para vocês Veio no container Entrou de madrugada Entrou de madrugada Entrou de madrugada A gente trouxe esses dois Mais na estética de Roll 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 Off Vai chegar mais rápido E quando a gente importa desse jeito Ele já vem basicamente montado Ele já vem com ar condicionado Por todo escalado O que é isso? Roll On Roll Off? É, não entendi, não sei o que É um tipo de importação É uma importação que o trailer não vem dentro do container Normalmente todos os nossos trailers vêm dentro do container Sem ar condicionado E sem o eixo para caber certinho ali Estreito Tudo perfeito Agora quando a gente faz importação Roll On Roll Off É a importação Ele praticamente montado 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 E ele vem fora do container? Vem fora do container Ah, ele vem tipo na carga Exato Bacana isso Super legal Ele já vem tudo com o eixo pronto Isso porque quando a gente tira do container A gente coloca no terminal da torta o eixo As rodas e o eixo todo para vir rodando Para puxar Para puxar Então tem um pouco mais de trabalho Mas quando a gente faz importação desse tipo Que ele já vem pronto Ela é um pouco mais cara Porque a gente sempre pensa com as importações De trailer no container Com trilho menor Para o container só caber dois veículos E a gente dá Dividir o... O custo O custo do transporte Então esse aqui a gente trouxe especialmente Para a feira Para o primeiro caminhão andado É só chegar, rodar e vir para cá E colocar no custo E ainda assim quase não deu tempo Não 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 45 então o chuveiro é uma novidade ali a gente sabia chegou aqui mas que é isso ele vem assim uma doutinha um spray porte você chegar a limpar o pé limpar a bairro e ele também continua com o chuveiro externo quente e frio na parte traseira do treino lateral e também uma novidade o que mais parte estética mudou pouquíssimas coisas que estão só na faixa talvez ele tem um todo bem grande quase 100% só fica aquela pontinha de fora bem legal isso aqui pra dar uma festinha aqui embaixo ele abre muito pra você ver vamos lá é uma casa aqui embaixo tem um espaço bem amplo e tem um pezinho de led não dá pra gravar nem de perto olha bem legal bem legal sou esperto também tem você consegue colocar simultaneamente dentro da casa e pra ela também 2 degraus de canal e super fácil de recolher também tchau 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 eu vou ter que editar esse vídeo aqui tchau 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 corta vamo lá aqui em parte interna dele já chega já deu uma novidade todos aqueles botões que eram separados tá no painel só mesma coisa visualização de bateria as caixas tudo você consegue ver aqui na questão de botãozinho abertura de todo por aqui slide out por aqui aquecimento da água a gase elétrica bomba da água o aquecimento da caixa de água porque depende de onde você for que a temperatura é extrema tem um aquecimento dentro das caixas resistência então não chega a congelar pra galera que for viajar lá geladão luzes também e esse aqui é o painel novo deles show de bola uma coisa que é legal também é o carregador por indução se colocar o celular aqui ó já carrega já carrega também vindo pra cozinha a gente tem aqui né o apoio bem legal a pia que é enorme pode passar a pia aqui que é enorme olha a pia afunda tudo de bom né cara cabe louça pro homem lavar primeiro que você vai jogando louça e até isso ficar no topo nossa dá umas 4 refeições segundo que não espirra a água quando você lava né isso aqui é bacana água quente e fria aqui também a torneira sai isso que é bem legal ela é já à toa pra chuveirinho vem com duas tampas aqui pra você colocar os dois lados e já tem uma televisãozinha já tem uma tv pode virar também pra cama isso ela é bem articulada aqui é a parte de som né que você consegue ligar interno e externo parear bluetooth o som na tv também tudo certinho dvd, pendrive, cabo o que vocês quiserem aqui tem um armalhão bem grande mesmo tem opção também se vocês quiserem colocar um partilheiro no meio fica bem legal questão de divisão de utensílios tem um armarião aqui também aqui embaixo uma coisa que mudou em 2022 também que é esse modelo né são os puxadores que mudaram nossa gavetão gavetão aqui também tem mais uma gavetão olha só nossa tem muito muito espaço aqui que não falta é bem grande fogão também três bocas uma coisa que é legal esse é questão de led né você acende e apaga e quando você liga o gás ele fica vermelho então indica a boca que está ligada quando você passe aqui e não perceba vai estar ligado aqui a luz vermelha um aviso né um aviso bem legal a segurança aqui é tudo na parte de vidro a tampa vira uma outra bancada também se precisar de apoio o exaustor com luzinha aqui também microondas já vai perceber que vem do porto real as coisinhas de jeito que vem tá aqui microondas é grill também forne grill a geladeira que está vindo ela é 12 volts elétrica grande assim enorme 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 profunda bem profunda põe a mão lá aqui ó é bem grande mesmo bem grande cabe de cerveja aí pelo amor de deus ela é 12 volts outros modelos ele era a gás gás elétrica aqui nesse modelo a gente tem a beliche né B de beliche B de beliche já aprendemos né já aprendemos né entre ele ando e ali também tem uma porta que a gente vai abrir depois pra vocês pra ver o espaço porque essa cama ela levanta então você tem espaço mais uma tulha gigante gigante aqui dá pra meter uma bicicleta dá pra pôr tranquilo entrada do usb espalhadas no trilheiro inteiro aqui na cama e no armário da cozinha também né ali ó aqui e aqui também e aqui embaixo exato isso aí não precisa brigar pra carregar celular né aqui é o comando do ar condicionado central né mas ele é dotado então todos esses vocais que vocês podem ver por aqui você mexe o ar condicionado o ar condicionado por aqui você direciona quando você quiser tá cozinhando dá pra ligar um arzinho aqui dá pra ligar um arzinho aqui na praia sem passar perrengue aqui é a parte de calefação então pra galera que foi pro lugar frio aquece ó gente é o seguinte o nosso tem um desses vocês já deve ter visto isso esquenta aqui pelo amor de deus só deus mesmo a gente coloca liga coloca 5 minutos e desliga e tira roupa de suor funciona funciona muito 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 e é super legal essa parte aqui fica na minha gaveta a parte de comando do trailer disjuntor fusível tudo isso e o legal é que né quando o fusível queima aqui aceita automaticamente uma luz pra saber que tipo de fusível está queimado qual queima exato disjuntores tudo certinho como a gente buscou do porto ele não está totalmente nacionalizado porque a gente tem 220 aqui no Brasil lá fora só 110 então a gente coloca mais uma tomada 220 aqui uma tomada dupla pra que a gente precisar usar a parte de banheiro a parte de banheiro é um super box sei lá é um super box é um super box é o sonho de consumo dos trailerados vejam senhoras e senhores filma aqui filma aqui vou tomar um banho virtual cuidado só com o zoom aqui pra não mexer porque senão... vou tomar um banho virtual pra vocês olha aqui olha aqui olha isso olha isso olha isso olha eu me ensabuando olha o sabonete caiu eu consigo pegar gente sem molhar o resto do banheiro olha tá olha o estilo aqui tem uma curva aqui legal que dá mais espaço quando está fechado né sim dá uma jogada pra fora não tem coisa tem um comando duplo aqui que ela vai mostrar a nossa cameraman contratada chuveirinho do Xinha bem legal bem legal livrada fixa isso pia armalhão o espaço dentro também exaustor é 12 volts também o exaustor então ele tem a ventilaçãozinha bem legal meu Deus do céu vou pra parte de fora então vamos lá ah tem aqui também né de moça de net ah sim deixa eu só tirar essa aqui que eu tirei daquilo do coração ginete dá pra perceber que a gente tem esse espaço bem amplo aqui que dá até pra dançar uma valsa que é é o slide né exatamente é o slide tá totalmente aberto é o slide né gente é o slide tá totalmente aberto esse modelo tem slide por isso que ele dá essa amplidão né ele abre lá pra fora e aí você tem essa camona aqui que dá pra armar né a mesa baixa a mesa baixa vamos fazer o centro e mais espaço ainda que já tem a gente tem aqui o acesso aos dois lados então vai lá cabe fardinha vai lá cabe dá pra fazer a festa dos dois lados uma bela adega sim sempre recomenda colocar no máximo 30kg de cada lado do slide pra balancear tá então você é cerveja ali e vinho aqui me chama hein aqui embaixo também você tem acesso a Thulia tá e olha a Thulia nossa vai embora também olha aí tem abertura vai de cabo a rabo mas sério quem tem criança pequena dá pra jogar uma colchonete aí botar as crianças pra dormir aí fazer uma cabaninha eles vão adorar a porta aberta é tranquilo os amiguinhos as crianças adoram essas bagunças e uma coisa super importante que ele tem é o detector uma coisa super importante que ele tem é o detector de CO2 tá então se tem CO2 no ambiente ele vai começar a acionar vai apitar vai fazer um barulho muito alto pra te acordar pra pesar que né tá vazando ele fica bem aqui e é bem sensível né sim super sensível a parte aqui da escada ela é super simples de fechar esse também vem pro quarto todo né com o churador então eu sempre recomendo viajar assim com a porta fechada como é que funciona a escada aí? é super simples de alumínio pra fechar e é isso acabou fechou tá tranquilo exato muito bem bom pra gente ser sempre então no trailer aqui tem uma parte certinha pra você colocar um suporte de TV TV externa aqui já tem um ponto de TV duas tomadas aqui também respiro da geladeira respiro da calefação nesse modelo aqui veio um trilho que é uma churrasqueira que eles tem como acessório lá também dá pra perceber que o trilho saiu do porto real porque as lanternas são a dele ah tá essas trocam né essa a gente troca porque essa lanterna não é homologada no Brasil então peraí corta vou cortar a lanterna que eles colocam essa aqui essa é a lanterna homologada com o triângulo tudo certinho faixa refletiva tudo que a gente coloca no Brasil tá vamos voltar pra lá e aqui o chuveiro externo veio pra cá ah veio pro fundo o chuveiro está aqui nesse modelo quente frio na verdade sabe porque eu tomo banho eu tomo bastante banho no chuveiro externo sempre tem alguém do lado e aqui no fundo raramente tem alguém encostado sim então você toma o seu banho aqui de buenas estepão olha aqui aquela proteção modelo novo de fibra estiloso degrau você sobe lá em cima o Uniberg tem uma estrutura que aguenta não dá pra você botar a mesinha lá em cima tomar um vinho ver o cor do sol aliás é como tem na abertura da gente assiste a abertura do vídeo na abertura aparece a gente curtindo um vinho lá em cima do trailer aí essa parte que eu te mostrei na beliche que é mais uma tulha tá pra colocar as coisas e ela levanta aqui ó trava trava aqui e olha o espaço é vira uma realmente dá pra colocar várias bikes ela tem um metro e oitenta assim tem quatro se não me engano assim bem grande mesmo aqui vai carga que não acaba mais aqui tem a slide aberto né isso slide aberto vê como é que é slide aberto e no outro lado a gente tem a tulha que tem acesso aos dois lados né aqui é a válvula de descarte água negra e água sítio né servida válvulinha de bolo ali abriu, limpou show de bola é isso é isso é isso tá visto mais que visto muito bem trailerando espero que vocês tenham curtido vamos agradecer aqui a Julia vamos despedir o Marcos eu tenho que dar o carteira assinar baixa lá do Marcos pagar a indenização ele vai ser substituído porque ela é muito mais simpática muito mais rápida muito mais objetiva né e sai muito mais muito mais simpática ela dá o brilho ao eu sou filha né eu sou filha né é já depurou né já depurou né já foi obrigado Julia valeu qualquer coisa entra no site lá dá uma perguntada dá uma fuçada lá que vocês conseguem os preços conseguem todos os detalhes que não foram mostrados aqui e a gente se vê trailerando por aí tchau 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 tchau